Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava-se, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E ia ter confedimento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem eu, nem meu pensamento Por falar nem nada que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Dessa que meu barco se perdeu Nele está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Dessa que meu barco se perdeu Onde ele está gravado Só você e eu 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 Dessa que meu barco se perdeu E aí E aí